Vamos lá, terceira vez que eu estou gravando esse vídeo. Pessoal, estou com um problema no microfone aqui que está complicado. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O Pereira Trader. Pessoal, é o seguinte, vou mostrar para vocês todas as operações de hoje, todas, todas gravadas aqui bonitinho. Está no vídeo acelerado de um minuto, mas deu aí 26 minutos, se não me engano, de operações hoje, tá? Isso do nosso desafio com o nosso robozinho Pereirinha Storm Titan, tá? Que o pessoal estava me pedindo aí para colocar uma estratégia que entra com pouco capital e que tem a possibilidade aí de ganhos top, tá? Então, eu coloquei essa estratégia e estou mandando para todo mundo aí também, tá? Essa estratégia já foi testada antes, já foi validada, estou voltando com ela mesmo porque você consegue operar com pouco capital. Porque não é todo mundo que consegue operar gradiente linear e tem muita gente que quer operar com pouco. Então, isso aqui dá para começar com um contratinho e boa, beleza? E ela é vencedora, isso que é legal. Pessoal, aqui o vídeo está mostrando as operações, está saindo da tela, tá? Por quê? Eu vim, eu dei, inicializei, dei start ele na câmera para começar a gravar as operações e estava com sono, eu voltei a dormir, essa é a verdade. Voltei para a câmera, voltei para a câmera e boa. Mas acabou, dá para ver aqui, R$196,00 positivos, tá, pessoal? Já coloquei aqui na nossa planilha, opa, não é essa planilha não. Já coloquei aqui na nossa planilha, tá? R$196,00. Pessoal, essa estratégia, ela é uma estratégia vencedora que já foi testada por dois meses aqui em conta real e eu mostrei aqui para vocês. A primeira foi essa aqui, que deu R$798,00 com um contrato. E a segunda foi essa aqui, que deu R$731,00 com dois contratos. Isso aqui foi um pouquinho pior esse mês, mas ainda assim muito bom, tá? Por quê? Porque está operando com um contrato na primeira e dois contrato na segunda, tá? Dessa vez aqui, nossa, precisei parar para espirrar aqui, veio com tudo. Dessa segunda vez aqui, estou operando com dois contratos também, a última versão do robô, tá, pessoal? Mas a estratégia é a mesma, tá? Tem alguma coisinha, detalhezinho bobo de diferente, mas é basicamente a mesma estratégia. A estratégia de entrada é a mesma, a estratégia de... Valor aqui. As estratégias de saída, grade e também modo dinâmico é a mesma estratégia, tá? Bom, vamos lá. O que vai estar ajudando dessa vez também, vai ajudar mais ainda, é o stop drawdown que tem nessa estratégia, né? Então, a probabilidade de dar loss cheio é muito mais difícil. Olha, isso aqui quase teve um loss cheio. Loss cheio é R$300,00. Como eu tinha ganhado R$20,00, então ele aproveitou um pouquinho e deu 2, 8, 3 aqui de loss no dia, tá? E esse loss aqui é difícil ter um dia que vai ter. Vai ser 1 ou 2 no mês. E a gente deu o azar de ter justamente no primeiro dia do teste. Mas faz parte, como eu sempre falo, tá? Bom, vamos lá. Hoje deu R$196,00 positivo. Aqui, ó. Estamos R$87,00 negativos ainda no total. Mas vamos até o final do mês. Vou mostrar pra vocês que é possível ganhar dinheiro com pouco capital, tá? Bom, vamos lá. E quer testar esse robozinho? Ou quer adquirir esse robozinho? Manda lá. Trader.com.br Quer adquirir diretamente aí no site? Só entrar lá no pereiratrader.com.br. O nome dele é Pereirinha Storm Titan, tá? É só fazer o pagamento e mandar um e-mail pra mim aí com os seus dados. CPF, nome completo e o compromisso do pagamento. Que eu já envio a sua versão. Belezinha? Bom, isso aqui é desse robozinho. Deixa eu finalizar aqui. E eu quero mostrar pra vocês outra coisa, pessoal. Lembra do Pereirinha Quântico? Que eu finalizei ele já. Só estou fazendo os últimos ajustes, os últimos testes pra disponibilizar pra vocês. O Pereirinha Quântico você consegue operar com todos. Todos os ativos aqui da bolsa, tá? Pelo menos, até então, eu consigo com todos. A não ser que tenha alguma coisa muito diferente aí, tá, pessoal? Aí fica esse adendo, tá? Mas, possivelmente, é pra operar com todos, tá? Ações, milho, milho, não falando, boi gordo, enfim, commodities em geral. Você consegue operar aí dólar, índice, mini índice, qualquer tipo de ações, fundos imobiliários. Pessoal, consegue operar tudo, tudo com esse robô. E só trabalha através de estatística, tá? Por exemplo, olha a estatística que eu testei nessa ação aqui. Deu aqui, ó, 17 operações em seis meses. Cinco meses, não, um ano, tá? Deixa eu ver se foi um ano mesmo. Dezessete, não, não. Dezessete dos sete, sete, oito, nove, dez. Em apenas três meses, apesar de estar um ano ali, pessoal, como eu tô com um gráfico de três minutos, ele deu em três meses, tá? Então, em apenas três meses, ele tá dando um retorno de 20,48%. Pessoal, isso aqui é coisa absurdamente grande, tá? É muito grande. Ainda mais se você trabalhar alavancado, como trabalha no índice, por exemplo, tá? E o patrimônio só alta, tá? Mas isso aqui, pessoal, é coisa pra outro vídeo, tá? Eu ainda não lancei o robôzinho. Mas, apesar de não lançar o robôzinho, eu estou em uma operação com ele aqui. Na verdade, eu estou com duas operações com ele, tá? Estou com cinco contratos em cada operação. Deixa eu mostrar o robô separado pra vocês. Deixa eu ver aqui qual que tá. Um é quântico CPFA. Eu tô com dez, então fica meio confuso, tá, pessoal? Bastante. Esse aqui é um, tá? Esse aqui tá dando 30 reais. Eu entrei com essa operação agora 17 horas e 15 minutos, tá, pessoal? Então, tá dando 20 reais aqui. Vamos ver o outro qual que é. O outro é o quântico underline índice. Quântico underline índice. Esse aqui. Esse aqui tá dando 8 reais apenas por enquanto. 8, 13 reais, tá? Esses robôzinhos que estão ativos nesse momento, pessoal, eles vão sair da operação em um determinado horário, tá? Não tem objetivo de gain. Tem apenas o objetivo de loss que está oculto aqui, tá? Ele vai sair aí. Quando der, se der o objetivo de loss, ele vai sair do loss. Não tem problema nenhum. E se der o gain, quer dizer, no horário do gain aí, o loss vai sair aí também da operação. Ou seja, são operações de day trade com o robôzinho quântico. E você consegue operar em qualquer ativo. E o interessante, pessoal, é que você não precisa ter uma estratégia definida antecipadamente aí por ativo. Você vai ter uma estratégia para cada ativo e qualquer ativo. 500 ativos diferentes, você consegue colocar 500 robôzinho, se assim é o seu modo de automação aceitar, tá? E as entradas, serão poucas entradas no dia. É uma entrada no dia apenas para cada ativo que eu deixei configurado, tá? Então, a probabilidade de você ter um prejuízo grande é infinitamente menor que qualquer outra forma de operar, tá? Então, geralmente, se tiver loss, serão loss pequenos, tá? Eu estou trabalhando com 10 robôzinhos. Hoje pegou, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. 4 operações que pegaram no robôzinho. E as 4 deram gain. Estão dando gain por enquanto, né? Essas aqui ainda não finalizaram. Vamos lá. Deixa eu ver o dólar que você pegou hoje. Não, o dólar não pegou, o dólar não pegou. Infelizmente, não pegou. Mas dá para operar dólar, dá para operar índice, dá para operar tudo, tá, pessoal? E tudo baseado em estatística. Você só vai entrar na operação se realmente ela tiver aí uma estatística mostrando bem positiva. Do contrário, não se entra aí nas operações. Mas isso aqui, pessoal, eu vou trazer aí no futuro próximo para vocês, tá? Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E para quem tem um capital alto, isso aqui é a melhor forma de proteger o seu capital. De ganhar uma grana alta e a melhor forma de proteger o seu capital. E para quem tem um capital pequeno, essa aqui é a melhor forma de desenvolver o seu patrimônio pessoal, tá? Você pode trabalhar alavancado, pode trabalhar sem alavancagem nenhuma e dá para fazer as operações da mesma forma, tá? Olha que bonito, que alta bonita que deu por enquanto. Mas a gente não vai sair agora. Só vamos sair aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês. Só vamos sair dessa operação às 18 horas e 13 minutos. Tem o horário exato de saída, tá, pessoal? Tem o horário exato de saída, tá? E eu estou gostando muito. Estou gostando muito realmente, tá? Estou gostando muito realmente dessa forma de operar aí. E deixa a gente mais tranquilo para fazer as operações, né? Para essa operação aqui, deixa eu ver quanto que eu estou de stop. Para essa operação, tem stop definido aqui. Pessoal, para essa operação, stop de 0,20%, tá? Então, vamos supor que... Deixa eu clicar pertinho aqui. Não vai... Deixa eu fechar ali, peraí. De 0,20%. Vamos... A entrada aqui. Ó, 0,20%, pessoal. Vai dar aqui, ó, 260 pontos, tá? Então, tem stop definido, sim, tá? É 0,2%. E tem os objetivos de gain, que é através de horário. Isso baseado em estatística. Ó, agora está dando 100 pontinhos aqui, né? E aqui fica aberto. Se ele subir 5 mil pontos para cima, a gente ganha 5 mil pontos. Basicamente, é assim que funciona, tá? Bom, pessoal. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Aqui eu já mostrei, né? Bom, o site lá, o pereratrader.com.br É, pessoal. Deixa eu falar mais uma vez aqui. Eu falei... Não sei se eu falei nessa gravação, porque deu problema no microfone de novo. Deixa eu ver se está funcionando, tá? Pessoal, não esquece de participar do sorteio, tá? No primeiro link fixado nesse vídeo, tem lá o link do vídeo do sorteio. Você curte, comenta lá e deixa um comentário naquele vídeo. Porque vai ser sorteado baseado nos comentários do vídeo, tá? E aí, a gente vai ver se está inscrito no canal e curtiu o vídeo, beleza? Aí, você tem a probabilidade de ganharem um dos 7 robozinhos e um dos 10 e-books, tá? São poucas pessoas e muitos prêmios. São poucas pessoas concorrendo. Então, a probabilidade de você ter um gain aí nessa situação é grande, tá, pessoal? Então, entra lá. Entra lá. Participa, curte, comenta, compartilha. Se puder também com o seu amigo, comenta que a probabilidade de ganhar aí vai ser grande, tá? O Pereirinha Prime. Que você poderá fazer as operações que eu fiz hoje no outro robozinho que eu mostrei para vocês aqui, tá? Bom, pessoal. Acho que não tem muito mais o que falar aqui, né? Nesse vídeo. Deixa eu voltar aqui à outra tela. Tem mais muito o que falar nesse vídeo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos fazer o seguinte? Não, não. Vamos fazer o seguinte? Eu vou esperar o final dessa operação, porque eu sei que vocês estão curiosos aí, né? Mas, olha, são 17,50 agora. Quando for 17 e 12, eu volto a mostrar para vocês, tá? Então, só um pouquinho já volto. Aí, pessoal. Voltando aqui, ó. Trade lindo. Está querendo cair um pouquinho aqui agora, né? Não sei se vai. Não posso sair antes, tá? Estatística é estatística, tá, pessoal? Olha lá. Está vendo? Se tiver saído. O robôzinho vai sair agora às 18 horas e 13 minutos, tá? Deixa eu confirmar aqui. Eu até esqueci. Deixa eu confirmar aqui, pessoal. Ó, 18 e 13, ele é o gatilho, tá? Só que ele só vai sair às 18 horas e 14 minutos em ponto, tá? A não ser que dê qualquer problema relacionado a... Porque, às vezes, dá um delayzinho da plataforma. Eu não sei porquê, mas já aconteceu isso algumas vezes. Agora, 18 e 12, tá? Pela plataforma da Delogica, tá? Pelo Profit. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ver se eu consigo trazer aqui. Ó, aqui, ó. Vou deixar aqui que é bom, assim, até que vocês veem também, né? Então, 18 e 13 é o horário aí de... É o horário de gatilho, tá? E 18 e 14 é o horário que é para encerrar as posições aí, tá? Lembrando, pessoal, estou fazendo day trade alavancado. Às 18 e 15, a corretora, ela me tira na mão. Então, 18 e 14 eu tenho que sair. Antes das 18 e 15, eu tenho que sair, tá? Então, 18 e 14 é para o robô fazer a saída aí automaticamente. Tem aí um minuto ou alguns segundos aí, porque às vezes tem um delay, né? Alguns segundos aí, para eu sair da operação, tá? Senão, eles me cobram taxas. 10 contratos, vai ser aí uns 10 reais cada taxa. 10 a 30 reais, eu não sei direito, tá, pessoal? De 100 a 300 reais fica de taxa. É caro, é caro. Então, deu 10 e 14, tem que sair. Vamos esperar ver se o robô vai sair. Se não sair aí, se não sair aí, a gente sai na mão. Mas é para sair sim, tá? Confira o trabalho aqui. Bom, vamos aguardar um pouquinho? Pessoal, essa forma de operar é muito tranquila. Essa forma de operar é muito tranquila. Porque você tem um horário para entrar, um horário para sair. Tem o stop gain, tem o stop loss. Tudo certinho, definido antes. Você pode colocar aí dezenas de ativos diferentes, dependendo do seu modo de automação, tá? Se você tem um modo de automação que aceita 50 robôs, você pode colocar 50 robôs, né? Com o horário de entrada, o horário de saída certinho e bonitinho. Desde que você faça os seus backtestes antes, tudo certinho. A probabilidade de dar bom, pessoal, é muito grande. É muito grande, tá? Então, esse é o novo robô que ainda não está disponível, tá? É o Quântico. Quântico. Só estou finalizando todos os ajustes e vou disponibilizar para vocês já. Falta 5 segundos. Vamos ver se vai ter algum delay hoje ou não, tá? Vamos ver, vamos ver. Ó, saiu em ponto. Cravado, cravado, cravado. 18 horas e 14 minutos. Pessoal, esse robô ficou fantástico. Meu Deus, que coisa mais linda. Ó, se eu pudesse ficar um pouquinho mais tarde, pessoal, se eu fizesse, tivesse aqui na aba swing trade, eu poderia ficar aqui até as 18h20, tá? Só que no meu backtest, é melhor sair daqui e assim eu consigo trabalhar day trade também, consigo alavancar mais e tudo mais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um vídeo aí, ele não foi tão rápido hoje, né? Mas está cheio de informações valiosas. Pessoal, seguinte. Tamo junto. Grande abraço. Fique com Deus. Até amanhã. Valeu. Um beijo para todo mundo. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau, tchau.